Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Erivânia Menezes, consultora de beleza natura e representante Avon e hoje eu venho para mais um vídeo de abertura de caixas, dessa vez é da dona natura da natura ciclo 1, isso mesmo, ciclo 1 de 22, já vou pedindo, se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal deixe o seu like e ative o sininho das notificações, essa é a minha segunda abertura de caixa do ciclo 2, tá pessoal? Pessoal, ligada mozão, do ciclo 1, tá vendo gente, eu não sei nem gravar sem mozão por perto, do ciclo 1 foi 102 pontos, 380 reais e 24 a pagar, e campanha do beijo pessoal, quem será que foram as 5 primeiras pessoas que deixou seu like, deixou seu super comentário aqui para a Erivânia? Gente, essa primeira pessoa, ele não é desse país, ele tem canal e ele me acompanha e de vez em quando eu vou lá no canal dele e eu vou falar o nome dele, é o Kailash Mandau, Kailash Mandau, um beijo, não sei se você vai ver meu vídeo, se você vai entender o que eu estou falando né, mas por isso eu coloquei 6 pessoas tá, por ser uma pessoa né, de outro país sim, porque tem gente que nos acompanha de outro país, assim como a gente também acompanha as outras pessoas né, de outros países a segunda é a Maria Deusa de Souza, Maria Deusa, beijo grande aí no seu coração e obrigado por estar por aqui a terceira é a queridíssima, ela tá sempre por aqui, a minha amiga do coração, Flávia Mello, Flávia Mello, beijo grande pra você e eu não esqueci da brincadeira que você me recomendou, é que tá meio corrido, mas ano que vem a gente volta com a nossa brincadeira, tá bom? e vamos começar com a sua sugestão, é, e a outra é a Márcia da Silva Lima, Márcia minha querida, beijo grande no seu coração e obrigado por estar por aqui, a outra ela também tá sempre por aqui, é uma querida, só não consigo ver a sua foto também assim como acho que da Márcia, não dá pra ver a fotinha né, é a Beatriz Souza, Beatriz minha linda, obrigada aí pelo carinho, pela companhia, e a outra ela tá sempre também por aqui, adoro ela, ó, faz tempo que ela tá comigo é a Silvia Silva Silvia Silva, consultora também tem canal, se vocês quiserem, puderem, vai lá no canal da amiga aí, Silvia Silva um beijo grande aí pra você e se vocês puderem ir, vai lá também, Silvia Silva, consultora então pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, já abri, mas não tirei nada, só tirei a revista, tá? vocês já puderam ver aí a revista no meu canal, ver a revista no canal da amiga Karina Cariel, né, Cariel então tá aqui, capa, gente, moliberta, uma fragrância unissex, como vocês já viram na minha primeira abertura de caixa eu já, já experimentei, tá, amostra, eu não vou investir em amostra, gente, é, sabe qual a sensação que me deu quando eu, eu vou ser sincera pra vocês, tá, gente, quando eu, eu senti o cheiro do moliberta então, vou contar pra vocês, né, foi saudade, gente, eu senti muita saudade da colônia faces nojenta, é isso mesmo, gente, que fragrância maravilhosa que era a nojenta vou deixar a fotinha aqui do lado, espero que dê pra mim fazer a edição desse vídeo se der, eu deixo a fotinha do lado a nojenta era uma fragrância unissex que eu usava, mozão usava, adolescente usava vou dizer, criança, né, pré-adolescente de 10 anos linha faces gente, que linha maravilhosa de perfumaria que era a faces, que infelizmente a natura nos tirou, né, nos tirou e a nojenta, então assim, eu particularmente, eu prefiro, preferia a antiga nojenta que o moliberta, não é um perfume que eu vou comprar e acredito que mozão também não é isso, mozão? ah, eu não vou comprar porque tá caro e gente, como tá caro, né, 119,90 uma fragrância também, acho que é essa de 75ml, né pra na promoção eu compro de 75ml, mas achei bonito o frasco o frasco tá lindo, gente, tá super, super mas assim, pra mim, eu não, não é a fragrância que eu quero pra mim tá, isso é a minha opinião pessoal, né, cada um tem a sua mas é que eu fiquei, puxa vida, a nojenta era uma fragrância tão boa e a natura, enfim, tirou de linha e vem com o moliberta que eu achei que não, não é tão boa quanto a nojenta mas, fazer o que? e a nojenta, eu acho que custava baratinho, 54,90 faz tempo isso é, só que faz tempo, mas era baratinho tivemos aí novos produtos aí de Tucumã, né, de Ecos Tucumã maravilhoso, né nossa, que fragrância é essa, gente que poder que tem aí esse Tucumã da Amazônia, né que é o poder da regeneração gente, muito top e fica aí em destaque, né o Kayak, né que veio o Pulso, né que veio promocionado aí duas pelo preço de um então aí, de fato, tá valendo a pena a gente ainda deve estar com a promoção do Viagem Perfumada lá pra ganhar pontos enfim, quem tiver cliente e puder investir vale aí o investimento nos demais assim, eu não vi tanta vantagem aí foi mais assim, fica aí mais pro Kayak e pro Macadamia aqui compre, ganhe, compre e ganhe o refil então o destaque aí, pra mim, do ciclo 3 foi isso ganhou uma revista, pedi mais duas tá aqui um morro liberta e... eu não vou comprar nada nesse ciclo mozão tá na economia, né mozão não, gente, eu preciso secar um pouco os meus frascos gente, é porque a gente tá sem tempo mas ano que vem mozão aí vai gravar um vídeo pra vocês mostrando o estoque pessoal dele não é estoque meu é estoque pessoal as coisas que ele compra pra ele claro, se eu preciso ele me passa pelo preço de custo enfim, né mas mozão tem um estoque danadinho eu tenho um fechado então então gente, agora vamos continuar ah, isso mesmo eu tava tentando lembrar de uma coisa que eu não noto, gente as coisas que eu tenho que falar vai na minha cabeça não esquece aí de fazerem o treinamento aí de perfumaria o novo treinamento de perfumaria já está disponível então tem lá o trilha de perfumaria porque se você não fecha o trilha de perfumaria você não ganha vale pontos, tá? se você bater a meta lá do viagem perfumada então é super importante então depois do vídeo já vai lá já dá uma olhada já vê se já entrou pra você e também tem disponível lá o treinamento de maquiagem o de maquiagem eu confesso ainda não terminei só vi um módulo mas pretendo terminar, tá gente? falando e ainda não terminei eu sei que eu preciso responder os comentários de vocês porém tá muito difícil gente eu estou sem tempo mas até ano que vem eu espero finalizar aí responder os comentários carinhosos de vocês desde já agradeço aí o carinho e a compreensão gente o que não pode faltar principalmente nesse final de ano que todo mundo quer pôr seu presentinho na sacolinha fiz como eu tô fazendo agora pedindo o combo porque só pedindo o combo tem o desconto do diamante na comissão se eu pedir só pp ou só o da mini eu não ganho desconto então eu prefiro aí pedir um kit então aqui tem um kit esse aqui que vem menos é resgate tá gente tá vindo umas sacolas então Jesus a natura precisa dar um up melhor aqui nessa sacola gente às vezes eu pego umas sacolas aqui só Deus esse aqui é resgate tá veio cinco eu pedi gente da da mini por quê? porque tá saindo muito kit baratinho né de coraçãozinho nas caixinhas menores então cabe perfeitamente na mini então esse ano eu vou precisar muito dessa dessa sacola da mini então resgate de vale pontos sacola mini e aqui gente olha que maravilha é isso aí foram dez tá vou mostrar aqui pra vocês esse hidratante é maravilhoso é o serve amêndoas e flor de ameixa gente eu confesso ele tinha entrado no empório saiu e eu não ia passar pedido vai ficar não vou pedir enfim aí justamente no dia que eu fui passar o pedido nesse pedido tinha lá disponível eu falei quer saber eu vou pôr aqui pra ver se entra aí eu só que eu fiquei com aquele medo da validade eu falei ai meu Deus a validade o que que eu faço peço 30 não peço enfim acabei pedindo 10 só que daí eu falei gente mesmo a validade se esse for né pra 22 mesmo assim eu tenho cliente que gosta desse aqui enfim é eu falei não mas vou pedir pedi 10 aí depois eu queria pôr mais 2 eu falei vou pedir 12 aí já não tinha gente já tinha acabado eu falei ah então se eu fosse pedir 30 também não teria naquele momento então peguei só 10 tá a validade até que veio ótimo até ó 10 de 23 ó dá pra ver mozão calma aí pronto aí gente 10 de 23 achei boa a validade pena que só consegui 10 mesmo então eu não vou contar um a um porque hoje vocês já viram aqui na caixa deixa eu ver 12 4 6 7 8 9 10 isso exatamente aqui tem as 10 as 10 acabei de pôr no status do meu do meu whatsapp eu acho que tem uns uns 15 minutinhos que eu coloquei já tem 3 vendidos porque eu eu coloquei né coloquei certinho lá no status e já falei que eu só tinha disponibilidade de 10 porque de fato só só recebi 10 né então já avisei lá não avisei um por um né porque as vezes o cliente não gosta que mande enfim vou postar só essa única foto no whatsapp que daí fica fácil a pessoa já ver então já teve uma cliente que pediu um e outra pediu dois e acredito que de repente vai que hoje eu já não vendo esses 10 né gente enfim né tomara que sim esse hidratante maravilhoso que da última vez que eu tinha ele eu ia pegar pra mim não peguei porque a cliente queria eu só tenho um que é pra mim mas eu vendo né porque a gente vende né a gente é vendedora não é mais e é consumidora mas a gente prioriza aí os nossos clientes pessoal bora lá bora lá pra corrente do bem falando em corrente do bem beijo grande pra você Maria ó tô aqui de boa aqui tô na toquinha tô no verde tá verde natal verdão músico beijo aí pra Karina né que teve excelente ideia do link do de criar o grupo no telegram então vou deixar o link do grupo no telegram do telegram na descrição do vídeo quem quiser ajudar e ser ajudado entra lá corre lá no nosso grupo do telegram que as meninas lá ajudam na medida do possível e também é criado aí com a ajuda do meu amigo Eri Carlos beijo Eri é também a gente tem aí o o canal o o grupo de dicas tá o grupo de dicas gente é assim que disponibiliza as revistas em pdf tanto a revista essa aqui mais a o minha natura eu disponibilizo lá no grupo tá porque o grupo é só pra consultores fica mais fácil aí né principalmente o minha natura quando tá disponibilizado já corro lá e compartilho com vocês lá no nosso grupo de dicas beleza pessoal opa mandar um beijo também pra Luciene Luciene consultora amiga Lu verdade amiga beijo grande aí pra você pro Laer obrigada aí né pelo carinho de sempre gente sabe o que eu tô pensando qualquer dia desses aí quem sabe ano que vem a gente grava aí o vídeo nós juntas né quem sabe a gente não se encontra eu a Lu a Maria Mardete a Karina Cariel e você né que mora aqui em São Paulo de repente se vocês quiserem aí a gente marca aí um encontrão não sei se na Grande São Paulo se em Mogi enfim né gente bora animar aí bora ajudar aí galera pro ano que vem agora gente falando em bem ano que vem vamos lá pra nossa corrente do bem tem nada a ver né gente mas eu gosto de rimar eu vou pedir pra vocês estarem indo no canal da amiga Vera Carvalho oficial tá Vera Carvalho vem de avon uma pessoa super gente boa tá sempre por aqui né Vera e ela tá com 256 inscritos bora lá Vera Carvalho rumo aos 300 inscritos beleza pessoal então vai lá fala que você tá vindo pela corrente do bem não deixa a corrente do bem morrer gente pelo amor de Deus vamos continuar lá né ajudando aí as meninas que estão começando aí falando em meninas que estão começando também vou indicar o canal da Dininha isso mesmo a Dininha também tá começando tá e ela ela vende avon natura outras marcas também tem umas receitas maravilhosas aliás eu queria ainda preciso ver mais vídeos seus tá que eu vi que você tem até receita de baião de dois que eu amo de paixão então vamos lá gente vamos prestigiar aí o canal das amigas então hoje fica Vera Carvalho oficial e canal da Dininha então bora lá afinal de contas juntas e unidas somos mais fortes e fazer o bem sem olhar a quem não custa nada gente mais kits sacolas tá eu sou exagerada gente eu não gosto que falte as coisas então eu já pedi mais kits sacolas vamos ver aqui quantas da da PP tem eu não me lembro acho que eu pedi sete kits sacolas então aqui tem da PP tem uma duas três já tinha é peraí da maior aqui mais três essa aqui é a P que é grande já saiu aí um kit sacola e aqui mais três da Mini então foram três quatro então já aqui quatro kits sacolas sacolas não podem faltar né gente todo mundo tem uma sacolinha para pôr o seu presente espero que eu vocês todas vocês vendam aí muito bem né que esse Natal seja de excelentes vendas para todos nós e gente não vão ficar tristes se não vender depois a gente tem um ano inteiro né porque Natura presente Natura a gente vende o ano inteiro graças a Deus tem sempre alguém aí querido então bora lá ver o que veio mais aqui bisu da caixa só sacola será mozão mozão tá aí todo na preocupação aí pá né será mozão que fez seu produtinho meus produtos vem aqui mais três da P três sacolas da P com mais três da PP e mais três da Mini então foram isso mesmo sete kits sacolas pedi pedi só três só três né só um kitzinho de amostra do Amora Vermelha e Jabuticaba tá aqui gente subiu até as amostrinhas você viu pois é cara eu fiquei assim meu Deus até as amostrinhas grátis a Natura subiu de preço pois é gente subiu de preço onde nós vamos parar com isso né então eu quero fazer é que eu ainda não fiz por falta de tempo mas pro ano que vem eu quero notar anotar inclusive até na notinha do cliente que a amostrinha que eu tô dando pra ele de repente pra mim não dá uma amostra repetida porque daí fica mais fácil né gente porque do jeito que a coisa tá amostrinha subindo os produtos subindo também de preço daqui a pouco o cliente não vai querer pagar tão caro eu não sei gente o que vai acontecer olha falar em subir de preço parabéns pra quem consegue vender pro preço cheio viu justamente pessoal um caiaque um caiaque por 134,90 ai tá difícil né gente 134,90 eu acho caro aproveitando eu quero mandar um beijo também gente que eu lembrei dela achei super engraçado o vídeo dela da minha amiga Cida Campos do canal Verde Rosa é isso mesmo gente ela falou gente a colega aí né mãe de família tem três filhos pra criar tem aluguel água, luz telefone enfim como que ela vai pagar 55,90 no hidratante gente então assim realmente de fato o salário os salários grande parte não são aqueles salários né tão maravilhosos então você põe aí gente uma pessoa que ganha aí vou pôr aí dois mil reais tem três filhos paga aluguel água, luz telefone cesta básica gás enfim onde vai sobrar 136 reais 134,90 pra ele comprar uma colônia gente mas não é só uma colônia né tem pra ele pra esposa tem pros filhos enfim né a gente sabe como é que é tá tá apertando viu gente não tá fácil não né mozão aí eu acho caro é mozão por exemplo na verdade assim mozão antigamente né mozão quando eu praticamente não vendia nada mozão tinha uma colônia só e um desodorante não era agora ele tem bastante por conta que claro ele só compra a promoção e claro ele tem todo o meu desconto então pra gente sair até pra ele sair em conta mas vamos dizer se fosse pra ele ai tô precisando aqui de um caiaque vou lá pegar de uma pessoa a pessoa ele usa só o caiaque na revista tá 134 fica difícil né que a gente olhando a revista pelos olhos do consumidor comum que pagaria o preço cheio é complicado é então porque a gente não tem que ter só a nossa visão a gente tem que ter a visão do outro né a visão de da necessidade do outro enfim né gente a gente tem que pensar por exemplo eu e mozão a gente não tem filhos mas eu penso na pessoa que tem filhos que de repente paga aluguel enfim né e que tá só uma pessoa trabalhando na família então a gente tem que ter essa né esse campo visionário aí né de visão pra pra poder enxergar certas coisas tá ficando difícil é tanto que como eu já falei pra vocês né eu já percebi que tem gente migrando pra Avon em algumas coisas né porque Avon tem produtos muito bons e com valor mais acessível então né pois é não é fácil não e por isso né como eu sempre falo pra vocês principalmente pra vocês que já vendem Natura já tem uma gama assim de clientes pega outra marca se você puder pega Avon né eu não eu não pego mais outras marcas por conta que eu não tenho tempo eu não dou conta mas pro ano que vem é possível que eu pegue mais uma marca mas por conta disso né então provavelmente ano que vem vocês vão ter aberturinha de caixa de outra marca qual será vamos lá vamos fazer uma enquete vamos fazer uma enquete no canal bora lá você que me assiste até o final tá vendo gente como é bom assistir o vídeo até o final então deixa aí o seu comentário é nos comentários aí que marca que eu pego né qual seria a terceira marca que vale a pena ele vai me apegar combinado então então deixa aí nos seus comentários qual marca né se é fulana se é cicrana ou deixa seu comentário pra quem é consultora multimarca qual você gosta mais fala assim olha pega a fulaninha que eu vendo bem pega a cicraninha que tem ótimo lucro enfim gente deixa sua opinião aí pra mim combinado pessoal eu e mozão vamos adorar ouvir aí a sugestão de vocês beleza pessoal agradeço imensamente mas não terminou porque ainda tem dois produtinhos aqui quatro produtinhos ops olha eu errando aqui mozão então aqui é o química de humor mozão é o química de humor que está na promoção tá é o combo é o combo é o masculino e feminino não é mozão é mas o química de humor a gente pode usar tudo junto né um com o outro é aquela aquela jogada da natura que ela fez que você pode isso pode fazer a mistura né por isso o nome química aí gente mas é muito gostoso tem cheiro de roma cheiro de roma o que que o meu cliente mozão fez meu cliente mozão pegou o combo que ele não é bobo né que comprando o combo ele tinha um desconto melhor certo mozão é com combo sai um precinho bom exatamente pessoal então gente eu agradeço imensamente o carinho a participação de vocês os comentários como eu disse assim que possível vou respondendo tá um beijo grande acabou espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo tchau tchau fiquem com Deus tchau 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 tchau